Oi pessoal, eu sou a Fran e hoje eu vou ensinar para vocês a técnica de colorir as rosas do bolo de dourado além de mostrar para vocês como que eu monto o meu bolo de andar. Eu recorto um disco de isopor usando a forma que vai na parte de cima do bolo, no caso esse bolo aí é o menor então eu vou recortar um disco do tamanho dele porque ele vai ser a base que vai em cima do meu bolo maior. Agora eu vou cobrir os dois bolos de chantilly que eu tingi de amarelo para facilitar depois a aplicação do pó dourado. Para esse bolo eu não preciso me preocupar muito em deixar o chantilly muito liso já que eu vou cobrir ele todo com rosas, tá? Se você for usar a bico de confeitar nas laterais ou mesmo confeitar o bolo em cima não tem a necessidade do chantilly ficar completamente liso. Música 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 Existem muitas maneiras de você fazer o apoio do bolo de cima eu uso esses caninhos que eu compro na casa de confeitaria eles servem para você colocar bexigas é fácil de encontrar e se por acaso vocês não acharem vocês podem colocar o palito de churrasco que o pessoal coloca bastante também embala ele no filme plástico ou no papel alumínio, né? mas se vocês encontrarem esse caninho vocês vão ver como é fácil de trabalhar com ele Música 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 Faça um pouquinho de chantilly antes de colocar o bolo de cima para o prato do bolo de cima dele um pouquinho melhor com a base do bolo Música Música Agora com bastante cuidado você centraliza o bolo de cima no bolo de baixo e tenta colocar ele de forma que ele fique bem uniforme para não ficar um lado maior do que o outro se precisar corrija um pouquinho com o chantilly alguma imperfeição que a sua mão tenha deixado ali em volta da lateral do bolo mas não se preocupe porque a gente vai cobrir o bolo todo com rosas Música Música Eu pego uma colher e vou dando essas batidinhas em volta do bolo nas laterais eu gosto de fazer isso porque como eu vou passar rosas no bolo todo e eu acho que adere melhor a rosa já que o bico de confeita 1M da Wilton ele tem pouca aderência da rosa no bolo então eu coloco e faço essa lateral toda assim toda trabalhadinha com a colher porque na hora que eu coloco a rosa e começo a confeitar eu percebo que ela adere um pouco melhor ao chantilly e aí eu já estou mostrando para vocês a rosa o pessoal gosta muito de fazer as rosetas em volta do bolo então não é difícil fazer a roseta você pode fazer ela nesse sentido ou pode fazer ela em sentido anti-horário também e basta colocar ele pressionado e leve o bico já faz praticamente todo o trabalho para você a roseta não é difícil de fazer e fica muito bonito o pessoal me pede bastante esse trabalho em cima do bolo o pessoal me pede bastante o pessoal me pede bastante o pessoal me pede bastante de mim como é que é isso eu quero aí o pessoal me pede bastante e aí eu digo o pessoal me pede bastante eu sei o pai Música Eu coloco mais ou menos um dedo de álcool, medida de um dedo de álcool, para uma colher de chá de pó dourado, você tem que ajustar bastante antes de colocar no bolo, então não se preocupe, ele vai ficar dourado, às vezes se você achar que ele está demorando para sair, coloca um pouquinho mais de álcool, porque não tem uma medida exata dessa mistura de álcool para o pó, então você vai sentindo se ele está precisando de um pouquinho mais de pó, se ele está um pouco firme, se ele precisa de um pouquinho mais de álcool e vai colocando no bolo e vai deixando o bolo mais dourado, se você achar que está faltando um pouquinho em algum lugar, você completa. Música Música E agora já com o bolo finalizado, depois de ter colocado todo o pó e coberto todo o bolo de pó dourado, eu vou colocar algumas pérolas comestíveis para enfeitar ainda um pouquinho o bolo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixem seu like, se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, para receber as nossas notificações e as novidades que ainda estão por vir. Música 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 Música